Música Continuamos entrevistando a nutricionista Elaine Vaz. Elaine, o que emagrece? Por exemplo, fazer exercício emagrece? Se você associar com uma alimentação saudável, sim. Ah, existe alimento que faz emagrecer? Existe alimento que auxilia no emagrecimento porque são menos calórios. Exemplo. Vegetais, frutas, leite desnatado, queijos magros, carros magros. E a semente de linhaça que falam que emagrece? A semente de linhaça, ela inibe a absorção da gordura, ela ajuda no estímulo do intestino, então ela ajuda no metabolismo. Produto dietético não engorda? Depende da quantidade que você vai comer, porque o produto dietético tem caloria, às vezes ele não tem açúcar, mas tem muita gordura. Ou até a quantidade de gordura a mais, como exemplo, o chocolate. A gente precisa deixar de comer o que gosta ou é só diminuir? Não, eu não trabalho proibindo, eu acho que a gente tem que trabalhar moderando. O papel do nutricionista é ensinar as pessoas a comer e respeitar os paladares. O que é ração humana? Compensa? Ração humana é uma mistura de cereais, de fibras. É assim, se a gente for avaliar e isolar, todos são importantes. Eu só acho que não tem necessidade de misturar tudo ao mesmo tempo. Não. Vamos falar agora de substituição. Dá pra substituir shake, tipo Herbalife, por refeição? Não. Comer fruta dá pra substituir por tomar suco? É melhor a fruta do que o suco. Por quê? Porque tem menos caloria. Quando você come a fruta, você ingere uma, por exemplo, você come uma laranja, você está ingerindo as vitaminas, os minerais e a fibra da laranja. Se você só toma o suco, você está tomando só o concentrado do suco. Você não está ingerindo a fibra, você está ingerindo uma quantidade maior de carboidrato. E substituir água por água de coco? Não se deve substituir água por água de coco. Água é insubstituível. Água de coco, ela tem um pouco de açúcar, ela tem sódio, potássio. Então, esses alimentos, por exemplo, pra algumas pessoas que tem sódio e potássio alterado, algumas pessoas que tem problemas genais, não é indicado. E substituir chocolate por chocolate diet, há vantagem? Eu não acho vantagem. Eu acho melhor você comer menos quantidade, o chocolatinho que você gosta, mesmo para os diabéticos, que usar muito dieta. E o leite integral pelo leite desnatado? O desnatado é mais fraco? Não. O leite desnatado, a diferença dele com o integral é que ele tem menos gordura. Então, ele é um alimento bastante interessante, porque você vai estar ingerindo menos gordura. E ele conserva as mesmas quantidades de cálcio, vitamina D, proteína. Então, eu acho vantagem de consumir leite desnatado. Dá pra gente manter uma alimentação saudável comendo basicamente lanches? Sim. Assim, não basicamente lanches, mas substituir uma refeição por dia por um lanche, sim. Desde que esse lanche que você pode, por exemplo, em vez do arroz, substituir pelo pão, carboidrato. A carne você pode estar incluindo no lanche, um bife, um filé de frango. E usar bastante folhas, alface, tomate, usar cenoura, beterraba no lanche e acompanhar com bom suco de frutas. Então, seria uma substituição. Quando a gente tem dengue, ou após ter dengue, eu ouço dizer que a única coisa que resolve é melhorar a alimentação e descansar. Fale pra gente sobre alimentação durante a dengue e após a dengue. Líquido. A gente não pode deixar o paciente desidratar, a pessoa portadora de dengue. Então, você tem que dar bastante líquido na forma de suco de frutas. Em vez de dar água, procura dar mais suco de frutas, porque você vai estar ingerindo. Vai estar dando nutrientes, além de estar hidratando. Leite, preparações mais líquidas, que a pessoa tem mais náusea. Ou então, se ela não tolera, por exemplo, sopas, cremes, procurar dar concentração da alimentação. Pode até ser usado suplementos. Isso durante a dengue e após. Após a dengue, geralmente você tem uma perda de peso grande, mas geralmente essa perda de peso está muito mais relacionada à desidratação do que à perda de gordura. Então, você tem que repor líquido. O mais importante na dengue é não deixar desidratar, reposição hídrica. A alimentação da gestante é diferente? É. A gestante é interessante que ela tem uma quantidade aumentada de leite, queijos e iogurte. Que ela use mais vitamina C através de suco de fruta, limão, acerola. E inclua ovo na alimentação, que é bastante interessante. E a criança, depois de seis meses, pode continuar tomando só leite? Não. Após os seis meses, a gente tem, até um pouquinho antes disso, você tem que incluir, por exemplo, suco de frutas, frutas. E depois tem que ir incluindo alimentos que são ricos em ferro também. A fruta, porque a vitamina C ajuda na absorção do ferro. Então, você tem que incluir a carne. Alimentos que diminuem o mal-estar da TPM? Sim. Por exemplo, a soja. Alimentos à base de soja, frutos, vegetais e peixe. Substituir carne vermelha por peixe. Porque ajuda na digestão, diminui o tempo de trabalho digestivo. O que é que faz mal? Por exemplo, as verdades são transitórias. O ovo era um vilão. Ainda é? Não. O ovo é um alimento excelente. O problema é que você tem que controlar ele usando a carne vermelha. Então, por exemplo, para quem tem problema de colesterol, que o colesterol é alterado, você deveria estar, pode até comer o ovo, mas em substituição a carne vermelha. Diabético pode comer doce? Pode. Hoje a gente tem um trabalho que a gente faz contato de carboidrato, em que uma parte do açúcar que você fornece, do carboidrato, do pão, do arroz, da massa, você pode fornecer em doce. Que alimento pode evitar câncer e que alimento pode causá-lo? Evitar câncer são os alimentos saudáveis. Vegetais, frutas, alimentos integrais, bastante peixe, o ovo também é um alimento bastante saudável, a castanha do Pará, nozes, amêndoas, o tomate. E para que alimentos que induzem ao câncer? Seriam os alimentos defumados, aquele processo de defumação da carne, do churrasco, por exemplo, a carne excessivamente gorda, cupim, e principalmente excesso de bebida alcoólica e a falta de fibras na alimentação. Qual é a importância do sono na alimentação, Elaine? O sono ajuda a reparar a energia. As pessoas que dormem melhor, elas tendem a ter um melhor controle sobre o peso. Quem faz cirurgia bariátrica, que era da obesidade, pode voltar a comer normalmente? Pode. O que ele precisa fazer é adequar as quantidades, procurar comer menos, mas a partir de dois, três meses, ele pode voltar a comer tudo o que comia antes, em quantidades menores. Quais os benefícios e os malefícios da cirurgia bariátrica? O benefício, eu acho que é a autoestima, é a parte da diminuição do risco para doenças. E o malefício é aquelas pessoas que não têm o resultado bom, são aquelas pessoas que não conseguiram mudar, não conseguiram melhorar o estilo de vida através da cirurgia bariátrica. Eu quero voltar a perguntar se é melhor a gente tomar suco de uva ou vinho tinto? O suco de uva. O suco de uva, ele tem todos os componentes que tem o vinho tinto sem o álcool. Quer dizer, um pouco de álcool tem, mas com o teor alcoólico bem menor. Então, por exemplo, é a vantagem de usar o suco de uva pela ausência do álcool. Santo de casa fez e faz milagre? Na minha casa, sim. Os filhos comem direitinho? Muito bem. Que bom. Foi um prazer ter esta aula com a nutricionista Elaine Vaz. Obrigado. Até o próximo Questão de Opinião. Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita e é bonita Se a vida E a vida o que é de galáber